O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Bom dia, hoje pela manhã, por volta de 7h40, nós fomos chamados pelo Copom, nós estávamos fazendo a ronda ali pelo Parque Silvan, da Brasília, fomos chamados pelo Copom, quando tinha uma vítima de assalto, ali no Ratatauro, que vai a caminho de Massapega. Chegamos lá no local, a vítima estava lá, dizendo que tinham dois elementos, chamados Diego e Juninho. Tinha assaltado ele, tinha bicicleta, chegou perto dele, encurrando ele, segundo a vítima, a Amadie Evol, mas não chegava para o chaste, a Amadie Evol deu um taberno de uma ponte e uma bicicleta. Nós pegamos a vítima, seguindo diligência, juntamente com o solteiro de Mesquita, da Lida Uva, Martins, Capo Fernando, meu companheiro Barbosa. Conseguimos prender os elementos ali na pracinha que tem, próximo a Rodalama, onde tem o campo. Estava o Diego e estava o Juninho, de posse da bicicleta, só que ao chegar o Diego ia se montar na bicicleta para ir, mas ao ver a viatura, nós pedimos para parar e ele sentou no banco, nós conseguimos prender os dois. Só não conseguimos pegar a arma que ele estava, conseguimos pegar o Facão, que estava com o Juninho. O Facão estava de posse com o Juninho? Estava, o Juninho entrou dentro da casa e lá o solteiro de Mesquita, juntamente com o companheiro dele, conseguiu prender o Juninho, de posse do Facão. E o Diego não conseguiu pegar a revolta. Vocês dois já são conhecidos da polícia dos senhores? O Diego, o Diego é bastante conhecido, até o Juninho, inclusive ele é fugitivo da Assembleia de Liberdade. Agora a revolta não para lá. Segundo as informações, ele já é até de maior. Até de maior, o outro é de maior ou não? Não, o outro é de menor, o Juninho. Obrigado. O que acontece de importante no Brasil, e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.